O que é melhor que ninguém e nada? Nada! Vamos parar com isso. Para com isso. Não me toca! Você tá doido, quero, quero? Você sempre teve medo de mim, né? Hein? É isso? Boa, besouro. O povo disse que você é avô agora, né? Avô aí pra me ver. Avô aqui pra cima de mim. Você deixou pegar o Chico. Você deixou matar o nosso mestre. E aí? Vai! Ai! Ah! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL